Boa tarde, esse é o momento de grande emoção e temos aqui conosco o presidente Lula, a querida Janja, o vice-presidente Alckmin, o ministro Márcio Macedo, a governadora do Distrito Federal, secretárias de saúde, quero, nesse movimento, quero chamar a todas e todos para, junto com o presidente Lula, estarmos lançando aqui o movimento nacional pela vacinação. Vacina é vida! Vacina é vida, vacina é SUS, vamos proteger nossas vidas, esse movimento que tem que ser do governo federal, dos governos estaduais, municipais, de toda a sociedade, é o movimento em defesa da vida, união e reconstrução. Viva o SUS, viva a volta dos Zé Gotinha! Neste momento, a apresentação do vídeo do movimento nacional pela vacinação. Por onde passa, ele mexe com as nossas lembranças. É que de geração em geração, de gota em gota, foi com ele que aprendemos que não existe nada mais importante do que a vida. Ei, amigo Zé Gotinha, que bom te ter de volta para reconstruir a vacinação do Brasil e para dar início ao movimento nacional pela vacinação. Vai começar a dose de reforço bivalente contra a covid-19 para grupos prioritários. Vamos salvar vidas, sim. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e reconstrução. Governo federal. Neste momento, a senhora Dete Pessoa da Sílvia, de 83 anos, irá receber a vacina bivalente contra a covid-19 aplicada pela técnica de enfermagem Fátima Lúcia Rola. Obrigada. 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 Obrigado. 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 Convidamos ao palco o senhor João Pereira da Silva, de 90 anos, para receber a vacina bivalente contra a Covid aplicada pela enfermeira Luciana Tavares Barbosa. Vai lá, Lu! Luciana! 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 Convidamos agora a senhora Thais Fonseca Lima, gestante, para receber a vacina bivalente contra a Covid aplicada pela técnica de enfermagem Fátima Lúcia Rola. Então, às vezes, você trabalha na cerveja. Convidamos a senhora Luísa Cardoso de Medeiros, de 70 anos, para receber a vacina bivalente contra a Covid-19 aplicada pelo seu filho, o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Négio Fernandes de Júnior. Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde do Ministério da Saúde do Ministério da Saúde do Ministério da Saúde. Atenção Primária à Saúde do Ministério da 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 Sa Senhoras e senhores, neste momento, o senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, receberá a dose de reforço da vacina bivalente contra a Covid, aplicada pelo Vice-Presidente da República e Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Abertura 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 Obrigada. Olha. Eu queria... Eu queria... Eu queria... aproveitar a oportunidade para dizer duas palavrinhas a vocês. A primeira coisa é que agora nós temos uma ministra da saúde preocupada com a saúde desse país. A nossa querida companheira, ministra da saúde, Nízia Trindade, que era presidente da Fiocruz, ela foi convidada por mim para ser ministra porque o histórico dela fazia com que a gente acreditasse que o Brasil precisava de uma personalidade, do caráter dela, do compromisso dela e do conhecimento dela para tentar cuidar da saúde do povo mais pobre desse país. Hoje, o gesto que nós estamos fazendo aqui não é um gesto apenas de dizer para vocês que nós agora vamos ter vacina para vacinar todas as pessoas que precisam ser vacinadas em toda e qualquer idade. A gente vai ter vacina nos nossos postos de saúde espalhados pelo Brasil inteiro. Mas mais importante do que isso é a gente ter consciência que o Brasil já foi o país campeão mundial de vacinação. O Brasil era o país mais respeitado no mundo pela capacidade, pela qualidade das nossas enfermeiras, de nossos enfermeiros, da injeção em todo o povo brasileiro. Eu não sei se vocês estão lembrados, em 2010 veio uma tal do Angripe H1N1. Em três meses, nós vacinamos 80 milhões de pessoas, muito mais do que foi vacinado em quase dois anos da Covid. E eu queria fazer um apelo a cada mãe, a cada avó, a cada pai, a cada avô, a cada adolescente, a cada criança que está aqui, que a gente não acredite no negacionismo, que a gente não acredite nas bobagens que se fala contra a vacina. Você pode até não gostar de você e não querer tomar vacina, mas você tem a obrigação de gostar do seu filho, da sua filha, do seu filho, da sua mãe, do seu pai. E é importante a gente garantir que as pessoas tomem a vacina para a gente evitar desgraças maiores na vida da gente. Vocês sabem que não querer tomar vacina é um direito de qualquer um, mas tomar vacina é um gesto de responsabilidade. É um gesto de muita garantia que você vai passar para a sua família. Eu não posso compreender uma mãe que se recusa a levar o filho para tomar a vacina contra uma possível paralisia infantil. Ou seja, na hora de não dar a vacina, pode parecer bonito, mas na hora que a criança pega a paralisia, aí a gente vai sofrer para o resto da vida uma coisa que a gente poderia ter evitado. E doenças que pareciam simples como o sarampo, a gente também precisa tomar vacina. Como a cachumba, a gente tem que tomar vacina. E, sobretudo, contra a Covid. Por isso, eu queria fazer um apelo a cada jornalista, a cada homem, a cada mulher que está aqui. primeiro, o nosso respeito às pessoas que trabalham no nosso Sistema Único de Saúde no Sul. Porque essas pessoas ralaram muito, sofreram muito, muitos morreram e muitas morreram para tentar salvar a vida de muitas pessoas neste país. Então, eu queria fazer um apelo a vocês, daqui para frente, a hora que vocês lerem um aviso, verem na televisão um aviso, uma propaganda no rádio, na internet, que está dando vacina no bairro de vocês, na vila de vocês, na cidade de vocês, pelo amor de Deus, não sejam irresponsáveis. Se tiver vacina, vá lá tomar vacina, porque a vacina é a única garantia que você tem de não morrer por falta de responsabilidade. A vacina é uma garantia de vida. Por isso, eu hoje tomei minha quinta vacina. E se tiver a sexta, eu vou tomar a sexta. Se tiver a sétima, eu vou tomar a sétima. Sabe por quê que eu vou tomar vacina? Eu tenho 77 anos. Eu tomo vacina porque eu gosto da vida. Eu tomo vacina porque a vida é o dom maior que Deus nos deu. E se Deus nos deu esse dom maravilhoso da vida, a vida que faz a gente amar, a vida que faz a gente gostar, a vida que faz a gente ser fraterno, faz a gente ser solidário, essa vida tem que ser preservada. Por isso, tome a vacina. Não tenha medo do Zé Gotinha. O Zé Gotinha significa só amor e nada mais do que isso. Um beijo no coração, gente. Todo mundo tomar vacina para que o Brasil fique curado da pandemia. Está encerrada esta cerimônia. Pedimos a todas e todos que aguardem a saída do senhor presidente da República e da senhora Janja Lula da Silva. a gente. Então, vamos lá. ez Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.